A gente tem um trabalho em parceria, uma composição que a gente está implantando aí, que é um básico do SDR, que é uma associação entre nós, a Prefeitura, a Ipagre, a Associação do Banco do Brasil, o Sinicato, onde a gente tem uma parceria, então a gente discute muito esses problemas, já tivemos grande êxito na parte de ressarcir os prejuízos da chuva dos agricultores, foram beneficiados em torno de 60 e poucos agricultores, com o Proagro, que é um seguro, quem faz o financiamento... Como é que é o nome? Proagro. Proagro. Isso, que é um seguro que é destinado a quem faz financiamento, não é obrigatório, mas, se você não fizer, você não é beneficiado, quem fez foi agraciado com isso, porque os tomes tiveram muito êxito, mas não saí, então, só foi muito contente. É uma parceria que a gente fez já há tanto tempo, a gente vinha desenvolvendo isso, nunca tivemos condições de implantar, agora, graças a Deus, conseguimos, mas foi de extrema importância, uma parte da agricultura, mais ainda, foi uma parceria entre essas quatro secretarias, no caso, que seria o sindicato, o secretário de agricultura, do Brasil e a IPAGRE. Porque, assim, o sindicato sempre vê o lado mais da população, e a prefeitura tem que ver o lado mais burocrático, querendo ou não, tem sempre o lado burocrático. E nem sempre o proprietário rural, ele entende isso, né? Às vezes, ele precisa, ele tem a necessidade urgente, mas a prefeitura não pode passar por cima dos procedimentos burocráticos. Como é que fica essa situação? Nós tivemos, no início, um pouco de dificuldade com isso. Não foi, assim, mal, há uma dificuldade, mas foi um pouco porque existem leis e normas que têm que ser cumpridos. Você sabe disso, né? Você está no meio desses processos, mas foi uma novela que a gente explicou muito seriamente para eles, sempre deixando bem claras as leis que a gente teria que enfrentar, e leis mudas, mas não é de uma hora para outra, se é um processo muito lento, mas, graças a Deus, foi bem-entendido, a gente não deu pra mim. Tá. Esse valor que o município contabilizou foi cerca de quase 6 milhões, foi isso? Foi isso. De perdas, né? Vocês já conseguiram, não sei se eu posso dizer, recuperar esse valor, o taxe do valor? Esse é um valor que vem depois pelo governo federal. Eu não sei quando que isso aí ainda será feito esse recato do dinheiro, né? Foi todas as normativas, foram coisas, gente, e foi muito feliz, praticamente, os primeiros municípios onde a gente teve esse êxito, depois a gente saiu na frente de Beguaçu, saiu na frente de São José, Santo Amaro, toda a região, a gente conseguiu todo esse protocolo ali, tudo de plantar forte, perca, dano, conversar com os agricultores, que a gente fez visita, todos eles, até tem alguma coisa aí, mas, se der, não, não basta aí, depois, né? Tem o valor que a gente perdeu, tem que perca 100%, outras 50%, outras 70%, entendeu? Então, com mais ou menos, 30%. Mas essa quantia que vocês perderam, o governo, ele vai retornar esse valor? Como é que funciona isso? Ou parte desse valor? Como é que funciona isso? Tudo que está protocolado, ele tem o direito de... E esse, assim, segundo o Banco do Brasil, vamos ver quando... Quando, né? Esse, o problema mais sério é esse, mas... E dez vezes você está num processo que demora um ano, talvez esse processo pode ser antecipar pra seis meses, eu não tenho uma data prevista... Então, aí o produtor, ele fica à mercê mesmo... Não, a gente deixou muito bem consciente, se já, vamos supor, se ele perdeu tudo, ele teve só, vamos supor, aquela horinha, Se ele já vinha na prefeitura, qualquer coisa, fazer o manifesto dele, então, de qualquer jeito, se ele já vinha na prefeitura, Pra vir aqui na secretaria, pra preencher só um requisito, então lá não foi nada mais. Ou ir no banco, perder aquele minuto, se ele ia lá conferir a conta dele, e o cliente já estava disponível, aqueles dias que a gente marcou, Então, se fosse que o vim acontecer, ia ser ressarcido, por aí não vai ser um êxito, mas se fosse que ele devia dez, quinte mil reais no banco, E eles vão ressarcido com oitenta por cento, se não achar uma vantagem dele, mesmo que eles esperem quatro, seis meses, acho que é assim, né? Aham... Praticamente é uma pergunta... Vocês só não podem dizer quando, né, isso vai acontecer? Não, eu não tenho... Não tenho conta... Porque esse é um processo que vai depois pra central, que é em Curitiba, depois de lá, eles vão fazer todo o prosseguimento do processo, depois que vem a liberação. Dinheiro tem, foi encaminhado, né, foi encaminhado, está dentro dos requisitos que foi pedir, todas as normativas, agora o dono da Guarda? Só não está em Curitiba. É, eu não posso... É... É... Essa semana nem conversei com o direito também, porque, primeiramente, a gente vem aqui. Aham... Possivelmente, a gente vai avisar depois que eles passam, né, pra gente passar para os agricultores. Tá. Tá. Tá.